Pode pra gente, primeiro, né, quero saber do GP, as meninas que vão estar presentes aí, as oito guerreiras, oito gladiadoras, vamos lá, então, não podia estar de fora, a número um, né, da atualidade, que é a Gabrielle Peçanha, é a número um, tá aí, aí tem a Melissa Coeto, que também é bicampeã mundial, a Yara Soares, que também é campeã pan-americana, campeã brasileira, enfim, quem mais, vamos ver, tô falando das cabeças de chave, Tayane Porfírio, que também é campeã mundial, tá voltando com tudo aí, que aliás, tem um, a única que já venceu, não, a única não, a Yara já venceu também, mas tá um a zero pra Tayane, né, então, pode ter uma revanche aí, então, essas quatro são as cabeças de chave, as outras quatro, a Velma do Santos, a Mika de Lima, que é da Jeftinho, a Karina Sante, da G13, e a Tamiri Silva, da Dream Art, né, atual campeã brasileira também, então, são essas oito que vão estar ali, disputando o prêmio de cem mil reais, importante falar, cem mil reais é pra campeã, todo mundo ganha, hein, todo mundo vai ganhar dinheiro aí, aí temos seis lutas casadas, as lutas são masculinas, a única do card, no Gui, vai ser um lutaço, o atual campeão da DCC, né, Diogo Reis versus Samuel Nagai. Cara, vai ser uma guerra, hein, vai ser lutão aí. Além dessa, nós temos uma luta de abertura aí, a Tam Bueno com o Victor Honório, teve aqui. Caralho, vai ser guerra, hein. Vai ser a tromba, vai ser a luta também, tem que estar reforçado. Aí tem uma luta de master, que é o Caio Almeida e o Peter Frank. O lutão também. É uma revanche do Pan-Americano. Eles, ó, o que a gente falou anteriormente, eles venderam essa luta. Entendeu? O Peter, acaba de ganhar, foi dar uma entrevista pra alguma mídia, não lembro pra quem, e na hora falou, não, porque se ele quiser de novo, a gente faz o Big Star na casa dele, lá em São Paulo, e o Caio tá aceito, e aí começaram na minha rede. Peter e Caio, Peter e Caio, Peter e Caio, cara, e os caras começaram a movimentar, tá vendo? Já é um grande exemplo, né? Os caras souberam vender a luta. Então, a revanche, né? A revanche. Tem uma luta que tem uma particularidade grande aí, que é uma luta que envolve uma rivalidade entre as grandes academias do Jitsu Mundial, que é a Dream Art, com a Alliance, que é Matheus Spirandelli e Isaac Baiense. Esse é o lutão também. Esse é o lutão, que foi uma luta, se eu não me engano. Esse daí vai ter meu ginásio, viu? Esse aí vai parar o ginásio, hein? Essa rivalidade entre a Adriante e a Alliance, né? É, vai ser muito interessante essa luta. Aí temos uma luta que eu acho muito interessante, nunca aconteceu, que apesar de estarem lutando o mesmo peso, tem biotipos bem diferentes, que é o Anderson Ferreira com o Andy Murasaki. Pô, essa é outra guerra aí, outra luta. Esse é um lutaço. Então, pera, falei. E a Tan, com o Victor, Caio e Peter, Andy e o Anderson. Tem mais uma. Tem mais uma. Tinha falado mais uma já, né? Não, falta mais uma. Tem mais três. Tem mais três? São seis lutas. Ah, o Diogo, já tinha falado do Diogo. Sim, o Diogo e Samuel. O Diogo e Samuel. Faltam duas. Nenigo, Jansen, Ferra Brava. Jansen e Gomes e Braguinha. Poxa, aí vai ser a guerra também, lutão, né? Vai ser a guerra também, vai ser irado. Eles já lutaram também. Já lutaram. Acho que tá 2x0 pro Braguinha, né? Agora, e o Jansen agora, pô, com tudo aí pra... Deu aquele show no Mundial, o Braguinha também ganhou o Mundial, né? vamos ver aí o que é o bravo da meio pesado mesmo. Então, vai ser essa daí. Pera, são seis. Esqueci de uma. Deixa eu pegar minha cola aqui. Não sei qual é a outra, hein? Você sabe? Pode falar? Pode, dá a cola aí. A gente quer saber o card, ele é necessário perguntar tudo para a gente. Eu vou botar uma brincadeira aqui, ó. Eduardo Torres, o advogado. E o outro, o nome mais conhecido aí no Mundial da Luta. Daí ele vai fazer um corte, vai colocar lá no dia que vem. Agora ele vai fazer, o nome vai, Eduardo Torres, eu acho que são essas, viu? Diogo Reis e Samuel Nagai. Sim, já tinha. Andy Murazaki e o Anderson Ferreira. Yata Bueno e o Victor Honório. É, foi o futuro da gente. Acho que foi Caio Almeida e Peter Frank, Matheus Pirandera e Isaac Baiense, e Jansen Gomes e Gustavo. São seis lutas. Sendo que, quais dessas são cinco monos? Só Diogo Reis e Samuel Nagai. Boa. Sete minutos, todas as lutas fossem sete? Todas as lutas de sete minutos. Todas as lutas de sete minutos. Reggae BGDF, né? Inclusive o EGP. As regras de BGDF com as nossas mudanças, né? Com o que mora, né? Quer que fale das mudanças? Quero. Então, quais são as mudanças? Vamos falar primeiro de amarração. Amarração, a gente começa a punição com 10 segundos e não 20. Todas as mudanças são para dar mais dinâmica na luta. Trazer novas pessoas que se interessem, novas marcas. Então, esse é o objetivo. Então, todas as sete minutos, amarrou 10 segundos, punição. Temos uma punição a menos. A gente não tem a verbal. A verbal, o árbitro que está conduzindo a luta, vamos mexer, vamos lá. Quando ele pune, punição com vantagem, punição com dois pontos, punição com desclassificação. Exceto uma situação. Double pull. Os dois puxaram para o aguardo, 10 segundos e ninguém subiu, o árbitro põe de pé, punição com vantagem. Chamaram na mesma luta, novamente, 10 segundos e ninguém subiu, desclassificação. Na segunda já. Pô, mas e se for no GP? Uma vai ficar com uma luta a menos. A gente não quer fazer isso. É só não fazer, né? A gente não quer fazer isso. Só que, pô, a gente não quer que o público saia de lá xingando o evento que a gente fez com tanto carinho, entendeu? Não dá. Então, no caso do double pull, duas punições, a segunda já está desclassificada. Regra da guarda lapela. Pode utilizar quanto quiser, desde que lute para frente. Está amarrando, não está acontecendo nada, o juiz vai parar a luta, punir o amarrão, ou os dois, não sei, ele que vai interpretar quem está amarrando, e a luta recomeça sem pegada. Então, quem está por cima, vai estar por cima sem pegada, quem está por baixo, por baixo sem pegada. Vai começar os dois na mesma posição, mas sem a lapela? Um atleta em pé e o outro sentado. Valendo. Sem pegada. Fifty-fifty. A Fifty-fifty, ela só pode dar dois pontos para cada um, numa mesma luta. Então, eu te chamei na Fifty, te raspei, dois a zero, você me devolveu dois a dois, separa a volta de pé. Está dois a dois. Isso. Tá? Agora, no máximo, por quê? Se nada estiver acontecendo, o juiz vai voltar de pé e vai punir. Entendeu? Mas vai separar e vai mudar de pé. E daí, segundo, para todas as situações, né? Tanto em pé, trocando em pé a parar ali. É, porque às vezes... Ah, então, tem uma coisa importante de falar. No caso da regra do empate. A regra do empate em pontos ou em vantagens é quem fez o último. Só exemplificando. Nathan, me deu uma queda, dois a zero para ele. Eu raspei ele, dois a dois, eu estou na frente. Quem a JP usa isso também? Isso no final. Então, no caso do empate em pontos ou em vantagem, quem fez o último? Empate no zero a zero. Quem puxou para a guarda, perde. Aí foi importante você falar. Porque assim, pô, mas aí é injusto você falar, pô, quem puxou para a guarda, perde. Cara, é só um critério. Quanto a gente vai achar injusto, quanto a gente vai achar justo. E eu acho o seguinte, como é que começa a luta? Não é em pé? Né? Então, você está, teoricamente, abrindo mão da luta em pé. Você não quis trocar em pé. Você não quis lutar em pé. Você chamou na guarda. Então, você está no caso do zero a zero, você perde. Ah, mas o cara fica lá dez horas batendo a cabeça e nada acontecendo. As mesmas punições. A gente quer luta, cara. Ah, pô, o cara... Bicho, a gente quer luta. Se você optou por lutar em pé, derrube. Se você não derrubar, você vai ser punido. Coloca mais para cá. Coloca mais para cá. Se você derrubar, você vai ser punido. Né? Agora, se você optou por chamar na guarda, lute. É a mesma coisa. Lute. Entendeu? Então, é isso, cara. Não é intuito de ferrar ninguém, mas eu acho que tem coisas que acontecem num campeonato convencional que ninguém gosta de ver, cara. Ninguém tem saco para ver uma luta que fica numa gangoa de fictitos. Dez minutos ali. Dez minutos na faixa preta. Chato. Ninguém tem saco para ver o cara enrolar a lapela lá e não fazer punido. Né? Como também, cara. O cara ganhar uma posição e ficar lá amarrando. A galera quer ver luta, cara. E aí, a diferença é essa. O cara paga. Quando o cara paga, ele quer show. Isso é verdade. Ele quer show. Então, é isso. Eu acho que vai dar... Já testamos no evento passado. Já deu lutas bem melhores. Já estamos testando nos confereis. Cara, confere, eu vou te falar. Se você pegar o confere, às vezes é melhor do que o evento, cara. O último confere foi na Cícero, né? Cara, os caras saem na mão ali. Mesmo. Não tá nem aí. Entendeu? Não tô nem aí. Tchau, 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 tchau